Toca, 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 Silvadão É só chamar vadão, chama vadão que vai tocar Toca, 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 toca seu vadão Toca, 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 toca seu vadão Ô delícia, vem essa matinha É só sucesso Tu gosta da sacanagem, né? Ha, 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 ha Tão fomeiro mole, não cochila com chufoli Tão fomeiro mole, tão fomeiro mole Carro de boy tem que vir o bacadão Porque a boiherada gosta muito de maçã Que vivo mole, não cochila com chufoli Eu vou cantar, dá se povo com emoção Tu errou pra escapar, é que não tá gostoso A mulherada gosta muito de ralar Dois de orinho relá-relá-relá-relá Olha a cachaça atrás do meio da canela Sou fomeiro mole, não cochila, moxa o fole Sou fomeiro mole, sou fomeiro mole Abra a coxila, moxa o fole Sou fomeiro mole, sou fomeiro mole origins da coxila, moxa o fole Sou fomeiro mole, mole, mole Sou fomeiro mole, não cochila, moxa o fole Fala, 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 f Só fomeiro mole, só fomeiro mole Carro de boy tem que ter o bacacá Porque a mulherada gosta muito de denoçar E bebê bom mole, não cochila, puxou mole E vomita a peça e fome com emoção Dois gorinhos, tala pra não tá gostoso A mulherada gosta muito de ralar Dois gorinhos, rela, rela, rela Mas Cohen フala vai! Ah, eu acho, é saco que elas horror Protossou mole, não fonce, rap, puxou mole Então ponelo mole O de ric buωro sham Chama no swing Vamos levar uma rocha aqui a pedido, Daniel